Às vezes me solicitam outro tipo de formações, mas se me precisarem de contactar por motivos para requisitar informação ou porque têm algumas dúvidas com o Cátia, podem contactar diretamente a Distrim ou podem contactar-me a mim diretamente pelo meu e-mail, que é O telefone que aqui está é o telefone geral da Distrim e também podem contactar o técnico que dentro do máximo de 24 horas, a não ser que seja fim de semana, máximo de 24 horas nós damos resposta. Adicionalmente, fazer aqui um bocadinho de publicidade à nossa página do LinkedIn. Se forem ao LinkedIn e escreverem Distrim, vai aparecer e nós vos agradecemos que nos sigam. Outro sítio também onde nos podem seguir é, nós temos uma página de YouTube onde posteriormente vamos publicar este vídeo desta formação e depois podem também rever caso queiram lembrar alguma situação. Então, vamos iniciar aqui a nossa formação em sólidos no 3D Experience. Eu tenho aqui formação inicial de KTV5 porque nós usamos mais ou menos o mesmo tipo de formato e era também para vocês verem a estrutura da nossa formação. A nossa formação é orientada, é organizada em 5 dias, em que no primeiro dia nós damos uma introdução ao Katia, seja o V5 ou o 3D Experience. Na parte da manhã do primeiro dia, damos o Sketcher, que é a ferramenta de desenho, porque nós temos ferramentas que requerem elementos de construção, nomeadamente pontos, linhas, desenhos. E então, na parte da manhã do primeiro dia damos o Sketcher. E depois iniciamos à tarde, no primeiro dia, o Part Design. O Part Design depois prolonga-se para o segundo dia, em que é o segundo dia todo a dar novas ferramentas do Part Design. Passamos para o terceiro dia, onde começamos com o Generative Shape Design, que é nada mais, nada menos do que superfícies. esse dia é todo dedicado às superfícies, e o dia seguinte, sucintamente, é dois dias, ou antes, dia e meio para o Part Design, dois dias para o Generative Shape Design, porque o Generative Shape Design é um bocadinho mais complicado, e é onde geralmente as pessoas têm um bocadinho mais dificuldades, esse meio-dia faz a diferença. E, por fim, no último dia, na sexta-feira, costumamos dar da parte da manhã o Assembly Design, que é relativamente fácil, e o Drafting. Na nossa formação de hoje, eu disponibilizei-vos PDFs e também 3DXML, que é o formato que podemos importar para o 3D Experience, com este exercício, o T-Fitting. Então, eu vou fazer passo a passo convosco o exercício, e à medida que for fazendo o exercício, vou-vos demonstrar ferramentas do 3D Experience. Então, vamos aqui minimizar para o lado. Não era isto que eu pretendia, era passar para o lado, para o outro ecrã. Ok. Então, vou iniciar, dar aqui por início. Eu vou começar o exercício a partir da página 4 do PDF, caso queiram seguir ao mesmo tempo. Eu já iniciei o meu CAT e a 3D Experience. Uma das coisas que temos de perceber em relação ao 3D Experience é que isto é uma plataforma muito abrangente, muito grande mesmo. E nós temos duas maneiras de aceder à nossa plataforma. Podemos, através do browser, qualquer browser, neste caso eu vou usar o Firefox, e vamos ter uma ligação que nos vai mandar para esta página. depois eu tenho aqui a minha palavra a passo, faço login. E eu aqui estou diretamente dentro da plataforma do 3D Experience com a minha conta. Os pontos fortes disto são inúmeros, mas vou só dizer, por exemplo, em relação ao Covid. Nós tivemos de estar a trabalhar a partir de casa e eu, por acaso, nos primeiros dias não me tinha preparado. Eu tinha o meu portátil em casa e a única coisa que eu precisei de fazer foi aceder a este link e pude aceder a partir do meu computador, pude aceder ao 3D Experience. Depois, mais tarde, me buscar o computador à empresa, mas simplesmente porque, apesar de eu estar a aceder a uma plataforma, o meu portátil de casa não era tão potente como o da fábrica e depois, quando nós vamos trabalhar para o CATI em particular, nós precisamos mesmo de um computador com alguma capacidade. Então, eu posso aceder ao Part Design a partir dos meus aplicativos. Eu, neste caso, até entrei no browser errado, porque eu entrei no University e não era no University. Eu vou mudar de browser só para vos mostrar. Oi, abriu aqui do lado. 3D Experience. Agora é que estou na minha plataforma. Eu, outro, estava no University e tive uma certificação aqui há tempos e por isso é que estava na página errada. Pronto, se eu aqui vou ter, é muito semelhante, mas há outra página que vos mostrei, mas é diferente. Aqui vou ter as minhas aplicações, todos, todos, toda uma panóplia de ferramentas que posso utilizar para depois desenvolver o meu projeto, mas também para diferentes cargos dentro do meu emprego. Neste caso, em particular, podemos aceder ao Part Design a partir daqui, ou então podemos criar, clicando neste iconzinho, podemos clicar aqui e vou aqui criar um shortcut no meu desktop. Pronto, eu já tenho o meu cátio aberto, vou aqui ter. Depois vou, em primeiro lugar, mudar para o espaço colaborativo, que é outra ferramenta que nós damos no início da formação. Vou mudar para o meu espaço colaborativo onde quero trabalhar e, neste momento, a única coisa que tenho de fazer é criar uma parte. New content, novo conteúdo, vou dizer que quero uma 3D parte, aqui posso adicionar todo o tipo de conteúdos que preciso para o meu exercício, neste caso são 3D parte. O 3D parte é gerado automaticamente e eu posso começar logo por lhe mudar o nome. Eu utilizei atalhos, que é Alt, Enter, ou então vou ao produto, carrego no botão direito e digo Properties, que é o atalho do Alt, Enter, e aqui posso mudar-lhe o título para I, que é o nome do exercício que vamos fazer hoje. Outra das coisas também é importante. Como viram no meu browser, como viram aqui, eu tenho aqui estas ferramentas todas. Só ver aqui o que é que... Ah, tenho de adicionar alguém. Espera aí, espera aí. Ok. Nuno, agradecia que se pusesse em mute, se não se importar. Pronto, gente, eu tenho aqui a minha parte, como estava a dizer, e como tenho no meu browser, vou ter aqui também, nesta bússola, que é como eles chamam a esta ferramenta, vou ter todas as minhas apps. Neste caso, tenho aqui as minhas favoritas. Dentro, eu tenho mais, mas neste momento as apps que eu estou a utilizar serão estas, para este exercício. Ok, tenho aqui o meu parte de design, e posso clicar aqui e vou ao parte de design, ou então posso, no meu caso, criar um atalho para mudar mais rapidamente entre o parte de design e outros. Eu geralmente uso o control 2 e mudo para o generative shape design. Se virem aqui pelas ferramentas, percebem que eu já estou no generative shape design. E também tenho o control 1 e volto para o parte de design, e neste momento já estou outra vez no parte de design. Aqui em cima, neste título, vou ter a ferramenta onde estou a trabalhar, o parte de design. Vou ter aqui neste tab, a parte, ou o assembly, ou o drawing, porque eu posso ter aqui muitos tabos, cada um com partes diferentes, ou projetos diferentes. E aqui vou ter uma search, que é um motor de busca que nós usamos para procurar conteúdo que nós temos, o nosso conteúdo, aquilo que nós fizemos, mas também, eu posso ir aqui mais contente e demonstro-vos todas as partes onde estive a trabalhar, e material onde estive a trabalhar recentemente. Mas depois, aqui, a nível de filtros, vou ter acesso a mais conteúdo. Eu vou sair. E aqui vou ter o meu espaço colaborativo, a minha conta. Na minha conta vou ter algumas opções. Aqui vou ter adicionar conteúdo. E aqui vou ter exportar para, ou seja, salvar, exportar. Agora vamos ter um conceito um bocado diferente, porque exportação é para enviar informação a clientes. Salvar é para salvar para mim na cloud. Eu estou a usar a versão da cloud, então isto vai ser tudo salvo dentro da minha plataforma. Muito bem, iniciando o exercício, por assim dizer, eles pedem-nos para criar, então, um body, e eu posso vir aqui ao structure, e na structure tenho aqui body, e ele vai-me criar um body. Mas uma das coisas também que o 3D Experience nos traz, e que dá muito jeito, são os atalhos on the fly, que é, dependendo do contexto daquilo que nós selecionamos, ele tenta adivinhar o que é que nós vamos fazer, e dá-nos as diferentes opções para essa seleção. Então, sendo que eu estou no shape, aqui, do meu T-Fitting, eu ao clicar aqui, ele vai-me possibilitar logo a inserção do body, do geometrical set, ou do order do geometrical set, que nós não usamos. Tenho aqui, então, mais uma vez, clicando com o botão esquerdo em cima do Fitting, ele dá-me estas três opções. Posso também, com o botão direito, clicar em cima do 3D Shape, ir aqui ao... Não, pera, tenho de... Aqui, será, se calhar aqui. Não, mesmo que ia dar com o insert... Deve-me estar... Bem, ah, está aqui. Era aqui. Posso também introduzir outros tipos de situação, neste caso é o drawing, mas... Eu aqui também devia ser capaz de inserir... Ah, era aqui no shape, não estava a encontrar. No 3D Shape, com o botão direito, também posso inserir um novo body, um novo geometrical set. Portanto, vou ter aqui três maneiras rapidamente de inserir um parto de body novo e posso também, através do meu action pad, que é uma espécie de barra de atalhos, definir como um body, como um atalho. Se bem que, neste caso, até nem costumo usar o action pad. Então, vamos aqui inserir o novo body. Por definição, o body fica logo selecionado. E vou fazer um drawing. Mais uma vez, posso ir aqui ao Standard ou aos Essentials, desculpem. E posso escolher aqui o Position de Sketch, que me vai abrir esta tabzinha, a perguntar-me como é que eu pretendo fazer o meu sketch. Eu não vou usar este. Eu vou, mais uma vez, usar uma seleção. Neste caso, vou selecionar o plano que pretendo. E ele vai-me dar aqui atalhos para eu criar um sketch em contexto. Tenho um bocadinho menos de escolhas, porque uma das coisas que eu podia fazer através da outra seleção, podia escolher a orientação do H e do V. Aqui eu também posso, atenção. Mas uma das coisas que eu não posso fazer é não posso inverter o H com o V. Eu aqui, ao clicar, já vou estar dentro do meu sketch. Posso escolher aqui para o orientar de forma diferente. E eles pedem-nos para... Eu até vou mostrar aqui a folha, para verem em que folha eu estou. Eu estou nesta folha. Eles pedem-nos para fazermos este retângulo. Eu vou ter, para poupar um pouco de trabalho da minha parte, a nível constrangimentos e afins, vou ter a atenção se tenho aqui os Dimensional Constraintes ativos. E ele vai-me criar os constrangimentos por defeito. Vou aqui escolher o center de retângulo. E vou criar um retângulo a partir do centro. Vou pôr aqui as dimensões que me indicam. É 180. E em cima é 160. Vou sair do meu sketch. Agora vou fazer o PAD, que é uma ferramenta que também temos no V5, que presumo que todos estão mais ou menos acostumados. O PAD é uma ferramenta de extrusão em sólido. Escolho o perfil. O PAD é uma feature que precisa de um perfil para ser executado. Ou seja, preciso de um desenho fechado para poder fazer um PAD. E o PAD possibilita-me fazer a extrusão em todo, em bloco, ou em rib, com a grossura do rib que nós pretendermos. A grossura nós definimos aqui. Neste caso vamos fazer assim. Mas isso. Posso dar com dimensão, neste caso, aqui. E eles pedem-nos 20mm nesta direção. Nós dizemos OK. E temos aqui o nosso PAD. Depois querem que a gente adicione um draft e alguns filetes. Mas uma das coisas que nos pedem é que o draft seja criado a partir de um parâmetro. Os parâmetros são todas as dimensões, todos os valores que nós adicionamos no Kátia, ao fim e ao caso, são parâmetros. Ao criarmos parâmetros e utilizarmos esses parâmetros nas features, dependendo da forma como nós os utilizamos, ao alterarmos o valor do parâmetro em si, alteramos todos os valores associados a esse parâmetro. E é isso que eu vou exemplificar. Então, vou criar aqui um parâmetro. E vou dizer que o parâmetro... Oi? É real. Até pode ser. Eu opaco. Porque a partir do momento em que eu crio o primeiro parâmetro, aparece-me aqui esta tab dos parâmetros. E neste momento eu já posso simplesmente carregar nos parâmetros e adicionar um parâmetro de comprimento. E agora que tenho o comprimento, digo ok e apago o real. Eles dizem que é um ângulo de 3 graus. Por isso... Vou aqui criar um parâmetro de ângulo. Vou lhe dizer que é 3 graus. E vou dizer que o nome é... É o... Draft... Ang... Ok. Ele não gosta muito de espaços. 3D Experience. E o KTV5 não gosta nada de espaços. Tenho aqui o meu ângulo. Vou deixar este link aqui porque eventualmente posso vir a precisar dele. Então, este é de 3 graus. E vou escolher aqui o meu draft. As faces onde quero utilizar o draft. Depois ele pede-me qual é o elemento neutral a partir do qual o meu draft é feito. Eu vou dizer que é a base. E ele pergunta-me qual é a orientação. E a orientação é o contrário. Eu aqui vou... Isto são coisas diferentes. Vou minimizar aqui isto. Aqui o meu draft. Vou... Aqui mudo a orientação. Mas também tenho ali a seta. A seta permite-me mudar a orientação. Pronto. Esta variedade de escolhas continua a existir. Vou mudar aqui a orientação. Preview. Está correto. Mas neste momento o meu draft está com 5 graus. E eu agora quero que o meu draft seja a partir de uma fórmula. Eu carreguei no botão direito. A partir de uma fórmula. E a fórmula que eu pretendo é o draft. De... 1. O draft ângulo. Isto é muito semelhante àquilo que nós temos em KTV5. Para quem está habituado. Vou dizer ok. Tenho ali o meu draft. Depois tenho o meu filete de 15. E um filete de 5. No caso do filete de 15. Eu vou utilizar este comprimento. E vou-lhe chamar... Não. Acho que até... Não. Pode ser aqui. Isto é a 15. E aqui é... Como é que se chama? Eles dizem que é radius. Ok. Ok. E vou dizer então... Aqui nos meus essentials. Mas em vez de usar estes atalhos. Mas em vez de usar estes atalhos. Que eu tenho aqui o caso do filete. Mais uma vez. Pela seleção. Está-me sempre a sugerir atalhos de contexto. Eu posso chegar aqui. Dizer assim. E ele só me vai selecionar dois. E eu posso escolher aqui 15. E depois posso ir aqui e adicionar os que faltam. Ou então posso escolher os 4 que pretendo. E dizer ok. Que é o caso. Aqui vou selecionar este. Agora posso selecionar só este. Filete. E digo que aqui é 5. Penso que é 5. Já agora. Sim. E é 5. Mas eles também querem que isto seja a partir de um parâmetro. Então vou criar aqui um novo parâmetro. 5. E aqui é. Aqui vou-te a editar. Vou alterar o meu valor para a fórmula. E eu seleciono aqui. 5 minutos. Ok. Pronto. Uma das coisas que eu posso fazer em relação a estes parâmetros é. Agora que os apliquei a um filete. Por exemplo. Ou aqui. Eu posso chegar facilmente aqui ao meu radius 5. Dizer que em vez de 5 é 10. E. O meu radius não está. Não está conforme. Espera aí. Ok. Deve ter falhado um clique qualquer. Pronto. Isto ao mesmo tempo demonstra que todos estes valores, não é? São parâmetros. Eu aqui, por exemplo. Neste radius. Se eu chegar aqui. Eu aqui edito a fórmula. E na fórmula. Não sei porquê. Está para me perder os parâmetros todos. Ok. E então. Aqui. Tenho este filete. E com este radius associado ao radius 1. E tenho aqui este filete com este radius associado ao radius 2. Se eu mudar o valor do 2 para 5. Eu altero o valor do radius. Ok. Vamos avançar. Então vamos criar um novo body. Nesse novo body. Pronto. Isto é uma estratégia de trabalho. Eu poderia, segundo o exercício que aqui estou a fazer, uma das coisas que eu poderia fazer era eu poderia fazer tudo a partir do mesmo body. Só que uma das coisas que acontece ao trabalhar assim é que geralmente o nosso comprimento das árvores, depois quando eu entrasse dentro desse body, a árvore ia ter muitas operações e iria ser bastante difícil trabalhar nela até para me orientar. E um truque que se costumam usar nesse sentido é trabalhar, fazer diversas operações num body e depois diversas operações no outro body e juntámo-lo para conseguirmos atingir o objetivo final de construção e é esse tipo de construção que eles nos estão a pedir neste exercício. Eles pedem-nos agora para fazer um... Pronto. Eu vou fazer por ordem. Eles querem que a gente faça um sketch na base. Aqui. Esse sketch é uma circunferência. Mas depois querem que a partir dessa circunferência eu faça um pad e que esse pad vá ser limitado por um plano. E então eu para fazer todas essas operações, também porque já conheço mais ou menos o exercício, eu vou fazer as coisas de uma forma mais on the fly. O que é que é isto de trabalhar on the fly? É, nós introduzimos uma operação, dentro dessa operação fazemos outras para chegarmos ao resultado final da primeira. Então, eu vou fazer um pad. Este pad vai ser a partir de um perfil. Eu vou fazer um perfil. Este perfil vai ser introduzido num plano. Eu vou dizer que este plano vou criá-lo. E este plano vai ser um offset a partir do x, y. E este offset vai ter 130 de offset. Neste sentido. O meu sketch ali está. Eu digo ok. E agora vou fazer uma circunferência. A partir do centro. Esta circunferência já vem com o raio porque eu tenho esta função ativa. Aqui vou fazer que o raio é diâmetro 120. Por isso posso pôr aqui ou 120 e mudo para diâmetro 120. Ou então, podia simplesmente no radius fazer 120 dividido por 2. Que dá os tais 60. É como preferimos. Agora vou sair do sketch. Dentro deste sketch já tinha iniciado o pad. E vou ter aqui o meu pad. Em vez de fazer por dimensão, no entanto, vou fazer por até um plano. E vou dizer que o meu plano é o x, y. E vou ter então aqui o meu pad. E também se forem a ver, a nível de orientação na árvore, eu fiz 3 ou 4 operações. E todas elas ficaram resumidas ao pad. Mas dentro do meu pad vou ter o meu sketch. Dentro do meu sketch vou ter o meu plano. E o meu plano tem aqui o meu offset. Isto tem tudo a ver com estratégias de trabalho e como nós preferimos trabalhar. Eles aqui até diziam que para eu fazer os 130 com outro parâmetro. Mas o meu objetivo dos parâmetros era mostrar-vos como fazer. E também como adicionar aqui novos parâmetros. Para o restante, para o resto do exercício, eu não vou estar a adicionar parâmetros. Até porque eu não pretendo alterar o resultado final. Os parâmetros são muito importantes quando nós temos objetos mais ou menos de standard que depois têm variações. E nós, a partir dos parâmetros, mudamos o seu valor. E temos essas variações. Atingimos o resultado final dessas variações rapidamente e com muito menos trabalho. Por isso é que eu não vou usar mais parâmetros no resto do exercício. Se eu estivesse a trabalhar dentro de uma empresa, muito provavelmente tudo o que eu faria, ou quase tudo, teria de ser parametrizado. Se bem que depende um bocado das políticas da empresa. Ok. Então, voltando aqui ao exercício. Fazer um draft de 10 e fazer um filete de 15. Então, draft é nesta parede. Sendo que o elemento neutral é a base. E vamos verificar, eu já sei que a orientação está mal, mas vamos verificar, através do preview, se a orientação está mal. E vamos aqui inverter novamente a orientação, preview. Ora bem, o draft está com 3, eu quero 10. Ok. Está ali 10. Ok. Tenho aqui o meu draft. E depois, no caso do filete, como já tenho aqui o radius de 15, posso utilizar rapidamente aqui a face. Ou então, posso cancelar e mostrar que, quando o flight, se eu selecionar aqui a aresta, ele vai mudar o filete. Vou dizer que aqui é... Pode ser assim, que não faz mal. Chego aqui, adiciono. Aqui, edit formula. E vou buscar ali os 15 outra vez, só porque já está feito. Se bem que, mais tarde, não vou estar a usar estes parâmetros. E tenho aqui, então, esta parte, esta pirâmide com um topo achatado em filete. Depois, eles querem que a gente faça uma assembly do body 2 com o body 3. Ou antes, o body 3 para dentro do body 2. Por isso, é que eles quiseram que nós trabalhássemos dentro... Que nós criássemos o body 2 e que não trabalhássemos diretamente no parto body. Uma das coisas que, a nível de estrutura da árvore, o Katia... Todas as partes têm de ter um 3D shape. Os planos. E depois, vamos ter de ter, obrigatoriamente, um parto body. Uma 3D parte nunca pode não ter um parto body. Ou seja, eu chego aqui a este parto body e tento eliminar... E o Katia não me deixa. E como não me deixa eliminar este parto body... Uma das coisas que acaba por acontecer é... Eu acabo por nunca poder colocar este body, este parto body, dentro de outro. E, eventualmente, dentro da construção do meu exercício, eu posso precisar de fazer isso. Eu posso precisar de meter este parto body dentro do body 2. E como ele não me vai deixar fazer, então nós criámos outros dois bodies. E assim, estes bodies, entre eles, podem ser sempre inseridos dentro de um ou de outro. Uma das coisas que eu posso fazer também... Vamos imaginar que eu tinha feito todo este exercício dentro do parto body e me tinha enganado. Ou seja, precisava de meter este parto body 2 dentro do parto body 3, por algum motivo. Não importa. O que eu posso fazer é... Troco... Crio um novo parto body. Vamos dizer... Crio um novo body. E digo... Dentro deste body, digo que o meu objeto quer que change part body. Ou seja, este body 4 passa a ser o meu part body. E, neste caso, vou passar a ficar com o body 1, que era o meu antigo part body. E, neste momento, o meu body 1 já pode ir para dentro do meu body 2. E fico ali com aquele body em reserva. Eu vou voltar atrás. Para voltar... Porque não pretendo fazer esta alteração que acabei de vos demonstrar. Eu vou utilizar o ctrl z ou, então, tenho aqui a minha seta de retorno. Undo. Ok. Já tenho o meu body como era antigamente. Vou andar mais uma vez para trás porque não quero aquele body 4. E vou, então, assembly. Que, neste caso, vou ter aqui assemblies de bodies. Tenho aqui no meu action pad estes detalhes criados. Posso ir à structure. Dentro da tab structure também vou ter todos estes ataques. E agora tenho uma dúvida e é se eu ao selecionar assim... Se, por acaso, ele me sugere. Mas não. Não sugere. Não faz mal. Vamos, então, aqui ao assembly. Neste... Para o fim deste exercício, eles dizem assembly. Mas também poderíamos fazer o add. O add faz a adição. O assembly faz a junção dos nossos bodies em conformidade com o tipo de operação que lá está dentro. Por exemplo, se eu fizesse um assembly de um elemento negativo com um elemento positivo, ele ia-me remover ao elemento positivo o negativo. Mas já estou a dissipar um bocado. Voltando aqui ao assembly. Body 3 para body 2. Ok. E uma das coisas que aconteceu a nível de estrutura da minha árvore é que passei a ter, dentro do meu body 2, passei a ter o assembly 1 onde tenho, por sua vez, o meu body 3 com as três operações que me demorou a fazê-lo. Ora bem. Isto reduz imenso o comprimento da minha árvore. Ok. Isto pode ser uma estratégia a nível empresarial de gestão da árvore para que, quando temos de alterar alguma coisa, vamos aos assemblies, apercebemos rapidamente onde é que está o erro e alteramos. Outras pessoas não gostam de trabalhar desta forma. Isto tem a ver com, também, há várias maneiras de fazer a mesma coisa. Então, aqui é um filete de 15. Para adicionarmos aqui um filete de 15. Vou aqui dizer 15. Está feito. Posteriormente, temos de fazer... Temos de inserir um body 5. Temos de criar um ponto 0090. E depois temos de fazer uma circunferência no plano YZ. em que, nessa circunferência, eu vou fazer um pado. E esse pado vai estar limitado entre dois planos. Cada plano. O plano 2 e o plano 3. Vão ter... Vão ter... Eu penso que é 90. Onde é que estava? Penso que é 90, se não me engano. Bem, já vou ver. Ah, sim. Dois planos paralelos a YZ com 90 milímetros. Ok. Então... YZ, YZ... Mas não é YZ que eu devo ter feito isto ao contrário. Acho que é XZ. É o mais comprido. Ok. Então, primeiro passo, introduzir um novo body. Depois, neste body 4, vamos fazer um ponto. Então, vamos introduzir... Eu posso começar a fazer um ponto. Ele vai-me automaticamente criar um geometrical set. Ou então... Assim, até vou fazer dessa forma. Vou dizer que quero o meu ponto num plano. E que este ponto vai ter... Este ponto vai ter... 0, 90. Ah, é o contrário. 90, 0. Ok. Depois, uma das coisas que ele fez, criou uma geometrical set fora do meu body 4. Mas eu posso arrastá-lo ali para dentro e assim fico com a minha árvore um bocado mais estruturada. Isto tem a ver também com as nossas opções de trabalho. Aqui, definir como objeto de trabalho. E depois, vou fazer um pad. Em que o pad vai ter um sketch posicionado. O meu sketch vai ser... Eles no outro... Eles aqui dizem... Y, Z. Estou aqui um bocado... Eu tenho quase a certeza que é o lado mais comprido. E por isso vou arriscar. Mas também, se tiver errado, depois... Eu corrijo. Não há problema. É uma alteração simples. Aqui, não orienta a origem. Eu vou dizer que a minha origem é projetada. E ele vai-me fazer... Aqui... A minha origem. Vou dizer que o meu V e o meu H são... Ao contrário. Porque... O meu V... Eu quero que seja... O V equivale ao Y e eu quero que seja... Coincidente com o meu Z. Vou dizer... Ok. Fazer a circunferência. Não ficou... Coincidente. Mas a gente rapidamente faz isso. Então, fiz... Dei dois pontos... Aqui no... Neste caso... Eu tenho aqui a minha circunferência. E como eu até agora não tenho estado a fazer constrangimentos... Isto não se tem... Está de a ver. Eu aqui vou só dar... O raio é... É 30. Ou seja, diâmetro de 60. Mas... Será 30 de raio. Uma das coisas que eu não tenho estado a fazer é... Como é que eu faço os constrangimentos no 3D Experience. Eu posso selecionar... Mais uma vez... As... As minhas escolhas. Eu seleciono aqui... Dois pontos... E ele dá-me aqui Constraint. Eu posso carregar depois... Ele vai buscar... Devido à minha seleção... Foi buscar... Um... O offset... Ou a distância entre as duas coisas... E digo ali coincidência. E a minha circunferência passou a estar coincidência. Ou seja... Aqui também existem detalhes de... Contexto. Vou sair do meu sketch. Vou dizer que o meu plano... O meu pav... Em vez de ser por dimensão... É up to plane. Ou seja... É até um plano. Vou dizer que o meu plano... Eu vou criá-lo. E o plano vai ser paralelo a este... Com 90. E vamos então ver se realmente... Parece-me... Parece-me que acertei. Que é este plano. E vou dizer então que a segunda limita... Podia também dizer... Neste caso... Podia dizer que... Com up to plane não dá. Mas se fosse uma dimensão... Eu posso dizer que a dimensão é a mesma para os dois lados. E aqui podia reverter a direção. Mas... Como aqui eu quero entre dois planos... O meu pav... Seja entre dois planos... Vou aqui dar o segundo plano. E vou dizer que o segundo plano também é criado por mim. E aqui... Mas a direção é para o outro lado. 90. Também está certo. Ok. Tenho ali o meu pav. Ok. Vamos então... Fazer... Um body... 6. Vamos inserir aqui o outro body. Apercebi-me agora que este symmetrical set dos planos... Ficou fora do meu body 4. E eu posso crê-lo dentro do meu body 4. Então vou pegar... Arrastar para o 4. E assim... Fico aqui logo com o meu body 5. Livre. E no segmento da árvore... Vou definir como objeto de trabalho... Que é para não estar a trabalhar noutros... Noutros bodies. E vou criar aqui... Um... Pad. Desta vez vou fazer diferente para... Também... Para não estar a usar sempre o mesmo estilo de trabalho. Vou então fazer um sketch... Posicionado. Em que o posicionamento é este plano. Este plano... É um dos planos que eu usei para criar este pad. Vou dizer que a origem... É projetada. E que o... O ponto de origem é o ponto 0090. E vou ter aqui o meu... O meu sketch. Fazer ok. Aqui eles querem que eu faça uma espécie de losango. E para esse efeito eu vou usar aqui o perfil. Vou criar aqui... Aqui... Pronto. Aqui já não me convém que ele crie constrangimentos automáticos. Então se calhar vou fazer assim. E os constrangimentos já não são criados. Vou dizer que... Estes dois elementos através do controle seleciono as duas retas. E digo que são mirrored em relação ao H. E agora só preciso dizer que são... Simétricas em relação ao D. Eu escolhi a simetria através do botão direito. Dependendo da minha seleção... Por exemplo, eu aqui chego e faço um constrangimento. Eu agora posso... Chegar aqui o botão direito e ele dá-me aqui um monte de opções. Neste caso eu já não preciso de fazer ela ao simetria porque ela já existe. Eu fiz espelho. Então obrigatoriamente já vai ser simétrico. Selecionar aqui fora. Vou dizer que este valor é 80. E este é 150. Ok. Vou sair. Pronto. Trabalhei um bocadinho diferente nos outros pads que eu fiz. Que eu fiz tudo on the fly nos outros pads. Neste caso vou fazer... Fiz o desenho primeiro. E posterior a fazer o desenho vou buscar então aqui um pad. E vou fazer... Vou dizer que a orientação é para o outro lado. Vou mudar aqui deste lado também. É aqui. E aqui... Como estava a dizer, com dimensão uma das coisas que eu posso fazer é... Posso fazer pad para os dois lados. Tal e qual como no V5. Aqui é 20. Vou dizer ok. Vou dizer que quero fazer um draft. Nestas... Quatro faces. O elemento neutro. Será esta face. E o draft é de... Vou só fazer aqui um bocado de zoom para ver melhor. O draft é de 3. Viu? Para saber se está a abrir ou a fechar. Está no sentido errado. Ok. Feito. Depois querem um filete de 15 e um filete de 5. Então, 15 será aqui. Aqui. E aqui. Filete. De 15. Está certo. Ok. E agora falta aqui um filete de 5. Ok. Filete de 5. Posteriormente, eles querem que a gente faça espelho. Espelho a todo este conjunto de... Ou o body 5, ao fim e ao cabo. Então, eu posso escolher aqui o body 5. Ou então, não escolho nada. E como está aqui como objeto de trabalho, eu faço mirror. Escolho que o menos queres... Não, ao contrário. Peço desculpa. Qual é o objeto... Qual é o espelho? O meu espelho pode ser o ZX. E quais são os objetos? Ele, por defeito, vai-me escolher o sólido. Eu também podia escolher só features. Mas tenho de selecionar primeiro. Ou então, tenho de ir aqui e selecionar que objetos é que quer. Mas como ele me selecionou, por defeito, o sólido, que é o que eu pretendo, eu digo ok. E eu vou ter ali o meu sólido. Agora, eu já tenho 3 ou 4 elementos e eu posso querer mudar as cores dos meus elementos. Nós, no V5, temos as propriedades. Aqui, as propriedades vão estar... Se eu clicar em qualquer lado no display, vamos ter Object Properties, que me vai abrir esta tab. E esta tab é a que define as propriedades gráficas dos objetos. Eu posso, para orientação pessoal e para não me fazer confusão, querer mudar as cores das peças que fiz até agora. Ou dos bodies que fiz até agora. Este é azul, por exemplo. Só para ficar aqui com uma marca gráfica diferenciadora. Diferenciadora. E assim. Então, já fiz estas 3 partes. Ainda não juntei nenhuma destas, mas já vou fazer. Aliás, até vou fazer já este body 5, que serão estes dois roxos. Vou juntar com este objeto, com o body 4. E eles pedem para eu fazer um assemble, mas eu vou fazer um add, só para perceberem que a diferença... Neste caso, como fiz duas funções de adição, a diferença não é muita. Ele mudou-me agora graficamente aqui as faces. Ok? Eles pedem um filete de 5, aqui. Vou escolher aqui e fazer filete de 5. Mas vou adicionar este filete, esta aresta. Ok? Também posso, no caso de... Vamos imaginar, por exemplo, que eu agora não queria... Como já uni os dois sólidos e quero ter ambos com a mesma cor. Eu posso ir diretamente ao meu add e depois ao meu body, mudar as definições de modelos. Ou então posso selecionar diretamente o meu body 4. Estão direito. Body object. E vou reset properties. Aqui digo para aplicar nas children, que é em todos os derivados do solid. Digo ok. E ele fez-me reset a todas as cores do meu body. Agora, se quiser que isto seja, continua a ser diferente da cor azul, posso mais uma vez selecionar o body 4. E ir aqui novamente às cores e escolho roxo. E neste momento já ele é todo da cor roxa. Mais. Então vamos juntar o meu body 4 ao meu body 2. Vamos então... Onde é que estás? Ah! Posso selecionar a partir daqui. Pode ser o add ou assembly. Vou fazer o add desta vez. Temos de perceber que nas operações booleanas, que são estas quatro funções aqui, ainda existe uma quinta que temos de buscar porque temos de saber muito bem o que é que estamos a fazer. Temos aqui o add, o remove, o intersect e o trim. O trim é o mais complexo, mas acaba por ser aquele que eu mais utilizo, se bem que não o tenho aqui. O trim é mesmo... precisa de uma explicação só para ele e neste caso deste exercício não é muito bom. Então, tu body 2, está certo. Vou dizer ok. E o meu sólido passou a ser só um. Então, tenho aqui o body 2 e como se forem a ver, a árvore está relativamente pequena, pois, apesar de todas as operações que eu já fiz... Porquê? Porque se for aqui ao assembly 1, vou ter uma operação booleana e depois aqui no meu assembly 2, vou ter aqui uma operação booleana que, por si, que depois dentro dela tem outra. Está ali. Vamos lá. Ou seja, isto a nível de redução do tamanho da árvore pode ser uma mais-valia. E já para não dizer que certos tipos de geometrias só se conseguem atingir com operações booleanas. Ok. Falta um filete. Vou... Até penso que... Se selecionar aqui... E aqui... Este filete é de 5 e está certo. Falta um filete. Vamos então para... Vamos começar a entrar nas operações booleanas de subtração. Ou seja, eu tenho aqui um objeto, mas agora pretendo retirar este objeto de matéria. E apesar de eu poder fazer isso, por exemplo, a partir de um pocket, há certas coisas que... Há certas geometrias que eu não consigo remover tão facilmente assim. Então, vou fazer o remove aqui nas operações booleanas. Para isso, preciso mais uma vez de outro body. Outro body. Onde vou, se calhar, esconder o body 2, para já. Vou fazer hide. E neste body 6, que é onde eu vou trabalhar, vou fazer então o sólido de subtração. Eles querem... Eles querem que eu faça com 10mm de offset em relação a este plano. Onde é que ele está o plano? Onde é que ele está o plano? Vamos... Agora bem, aqui estás tu. Tu estás aí. Ah, não é este. Será então este? Este pad vai ter aqui um plano. Não é este pad? Ah, não. O pad... O sketch é que foi feito num... O sketch foi feito num plano. Está aqui. Será este plano. Vou pô-lo visível. E vou dizer que quero fazer então, no meu body 6, um pad... Um pad, não. Um sketch. Sketch. Vou fazer uma operação de revolução. Mas vou primeiro fazer um sketch. Sketch. Vai ser algo... Vou utilizar aqui o meu perfil. E vai ser algo deste ano. Se eu tiver a confusão com o sketch, eu posso sempre clicar aqui no normal view e ele vai-me pôr na vista normal ao sketch. Outra coisa que eu também posso fazer é... Já agora eu vou só fechar aqui o meu sketch para depois utilizar outra operação. Agora, já ainda preciso deste... Faço deste para... São paralelos. Vou voltar atrás para vos mostrar este atalho também. Eu tenho aqui esta reta e este plano. que eu pretendo que sejam offset um do outro. Eu vou aqui ao constraint e ele está-me a dar um ângulo. Se eu voltar atrás, eu vou selecionar outra vez. Constraint. E eu posso escolher entre logo fazer paralelo, perpendicular, coincidente, tangente. Eu quero paralelo. E depois, ao fazer novamente, ele vai-me remover o constrangimento de paralelismo e vai substituí-lo por um offset. Este offset é 10. E agora deixei de precisar do body 2, então vou escondê-lo. Aliás, o body 2 só ainda estava visível porque eu queria ver o plano. Mas ainda estou aqui a ver pelos constrangimentos que ainda há um constrangimento que me estou a esquecer. Vou dizer que este tem um offset de 10. Drafted, gs, meias, gs. Ele aqui. Está-me a dizer que é paralelo. Ah, é só paralelo. Então vou apagar isto. Vou dizer isto e isto. Bem, ele não me permite. Vou ter de extrair. Vou ter de fazer um extracto da geometria. Não é este extracto. Será então? Será então? Silhueta. Deste. Ok, pode ser. Neste extracto desta silhueta, eu vou esconder este. Este extracto é um elemento de construção. Está aqui o elemento de construção, está ali. Eu vou escolher aqui. E vou dizer que este e este... Não me faz a permitir. Não pode ser este tipo de extracto. Tenho de fazer aqui hide. Agora tenho de entrar dentro deste assembly. Ir a este pad. Não, a este draft. A este draft. Find my code. Exatamente. Agora, dentro do meu sketch. Não me está a deixar. Bem, aquilo também é um draft de 10. Era 10. Por isso também posso dar aqui a inclinação e é mais fácil. E assim fica paralelo. Agora a única coisa que me falta é marcar aqui o offset. 48.846. Medida mais esquecida. Ok. Tenho aqui a minha geometria. João, só um comentário. Pode tentar, se calhar... Sou Vítor, disculpe. Pode, se calhar, tentar fazer um extracto da superfície do pad, do pad onde fez a superfície cônica e só depois fazer a interseção dessa superfície no sketch. Se calhar, dessa maneira assim que... Sim, é uma hipótese. Só que uma das coisas que temos que ter em mente é que isto é uma formação de sólidos. Então, para a formação de sólidos, eu não quero entrar já nas superfícies, porque as superfícies vou dar posteriormente. Está a entender? Obviamente tinha essa solução. Também tinha outras. Não precisava estar aqui a arranjar... E mais, se eu dentro do próprio sketch... Eu dentro do próprio sketch... Eu aqui a partir de... Eu se experimentar aqui com estas projeções, eu vou encontrar a projeção que só me projeta aquilo que eu pretendo. A única coisa é que tinha de andar aqui a experimentar um bocado, porque eu não as sei todas de cor. Mas há muitas maneiras de chegar ao resultado final. Essa maneira que disse também é toda válida. Eu posso ir às superfícies, extraio a superfície, e depois de extrair a superfície, posso usá-la para fazer a silhueta, e aí já me vai dar só a superfície que eu pretendo. Sem dúvida. É uma maneira válida de pensar o exercício. Ok. Então eu já tenho aqui o meu sketch. Uma das coisas que eu quero no meu sketch, que há um bocado acabei por não fazer, foi... Eu quero que esta reta central seja o meu eixo de rotação, porque eu vou fazer um revolve. Então eu seleciono aqui e posso... aqui por baixo esta reta, dizer que é um axis, e ele vai-me transformá-lo, ele pergunta-me se eu quero transformá-lo, eu digo sim, e neste momento esta reta é um axis. Eu vou ter isto assim. Quando eu for fazer o revolve... O revolve é no... O shaft. O shaft, que eu troquei o nome da ferramenta. Peraí, aqui tenho o draft selecionado. Tenho de descer a minha árvore primeiro. Ok. Esconder. E aqui vamos... I'm in work object. Eu agora vou escolher o groove, ou o shaft. Ai, troco-me todo com os nomes. O shaft. Ele vai-me selecionar logo o eixo, como o ponto a partir do qual vai-me fazer a revolução. Aqui tenho o sketch, ali tenho o axis, que é do sketch, como disse. Aqui tenho o ângulo de rotação. Se eu quiser, não seja... Neste caso é 360, mas se eu quiser mudar é aqui. E outras duas coisas que também temos é isto pode ser o... Pode ser tipo rib. E como se faz no... Só que neste caso, como eu também fiz... Como eu fiz também por baixo, não dá para ver que é tipo rib. Este rib está com um milímetro. Este sólido por dentro está oco. Só que eu não pretendo isso. Eu pretendo que ele seja maciço. Digo ok. Aqui depois é um filete de 5 milímetros. Se calhar, peço desculpa, eu estou a demorar um bocadinho mais, se calhar, do que aquilo que podia. Mas também é para explicar que há várias maneiras de trabalhar neste 3D Experience e às vezes... Perco-me um bocado a explicar diferentes maneiras de abordar a mesma situação. Vou aqui mudar de cor. Uma das coisas que eu tenho nas opções é que depois, quando eu faço subtrações, ele apropria-se das cores. Falta fazer aqui... Vou só ver a orientação do meu... É neste sentido. Será neste sentido. Esconder aqui. Fazer então outro sketch para um shaft. Para um shaft. Ah, desta vez acertei no 9. Ok. Então, ele é a partir daquele ponto. Aquele ponto era com 90. Ok. Então, vou fazer o meu shaft. Já aqui tenho o shaft. Peraí, vou voltar atrás só. Tenho aqui o meu shaft. No shaft vou fazer um sketch. Este sketch vai ser nesta face. A posição do meu sketch vai ser origem. E vou dizer que é posicionada. Projected Point, queria dizer. E falta-me aqui o ponto de projeção. Eu sei que o ponto de projeção está mais ou menos nesta parte. E, para quem conhece KTV5, sabe que nós temos dois planos de trabalho. Temos o plano visível e o invisível. No 3D Experience, nós podemos aceder sempre ao plano invisível a partir deste triângulozinho que está aqui no canto. Ao lado da minha bússola. E vou ter ali o meu ponto. Ok. Vou voltar ao espaço visível. Isto é espaço cinzento invisível. Espaço normal visível. Tenho ali o meu sketch. Digo ok. Vou só mudar de orientação porque faz um bocado de confusão não ter o H virado para a direita. Então, vou fazer aqui um bocadinho de zoom neste sketch para o perceber. Então, 4 graus. Com 18 de altura. E, ok. Vou ter então aqui o meu profile. Vou fazer metade de geometria. Vou dizer que isto é mirror em V. Vou dizer que este tem um ângulo de 4 graus. E que o afastamento será daqui a aqui 90. E daqui a aqui. É 18. Ok. Vou dizer só aqui a imagem do... Eu sei que vocês não estão a ver o PDF que eu estou a usar como referência, mas eu tenho às vezes de aumentar e baixar. Agora, vou fazer aqui logo diretamente um axis desta vez. Não vou criar uma reta para... Fiz logo diretamente o axis. Vou sair do meu sketch. Ele vai-me logo dar o resultado que eu pretendo. Eu digo ok. E vou ter aqui esta shape que é o pretendido. Eles dizem que nessa shape eles querem que eu faça um radius, um parâmetro. Por isso será um filete aqui e aqui. Ok. E é o radius, o filete I. O parâmetro 1 é 15. Este tipo de filete. Aqui temos um bom exemplo de porquê que temos obrigatoriamente, em algumas situações, de usar o subtract. Era impossível eu fazer um... Se eu fizesse esta construção toda em pocket no body 2. Porque eu vou subtrair este sólido ao meu body 2. Eu, ao subtrair o body 6 ao body 2, vou fazer logo aqueles filetes. Eu, ao estar a fazer isto em pocket e em groove, iria ter muito mais trabalho. Iria fazer muito mais opções. E, em algumas situações, eu não ia conseguir chegar exatamente à geometria final que tenho agora. Então, eles dizem aqui para eu fazer... Para fazer um assembly, mas para isso eu teria de ter feito isto tudo em subtract mode. Depois eles estão a dizer para eu usar o groove. E eu usei o shaft e o pad. Eles queriam que eu tivesse usado o pocket e o groove. Mas não há problema, porque eu vou controlar... Eles queriam que eu fizesse um assembly. Em vez de eu fazer assembly, a única coisa que eu tenho que fazer é... Vou fazer um remove. E vou dizer que quer remover ao body 6. Remove 6 from body 2. E o resultado... Oi! Carreguei em cancelar sem querer. Remove body 6 from body 2. Ok. E fiquei aqui com a remoção. Tal e qual como disse, tenho a opção ligada de... De apropriar-se das superfícies dos sólidos de remoção. Este filete... Se eu o tenho feito... Agora, se eu tivesse isto em quina e chegasse aqui e fizesse filete, há muita probabilidade do filete ser um resultado ligeiramente diferente deste. Ok. Tenho então isto. Estamos quase a chegar aqui ao fim. Mas ainda me faltam duas ou três operações. Eles querem que eu insira o outro body. Este body 6. Eu devo ter enganado aqui em qualquer coisa, porque eles já vão no body 8. Mas está tudo ok. Não é grave. Neste body 8, eles querem que eu faça mais uma vez um sharp. Então eu vou desta maneira fazer... Na operação boliana que eu fiz anteriormente, eu fiz removo, porque tinha feito duas matérias... Dois bodies de adição. Neste body 7, mesmo que não seja exatamente o que está aqui no exercício, eu vou fazer um body de subtração e depois vou fazer assembly de um body de subtração com um body de adição e ver que é mais ou menos a mesma coisa que eu fazer dois bodies positivos e remover um ao outro. Com um body 7. Vou fazer aqui um... Em vez de um sharp, vou fazer um groove, que é de remoção. Vou escolher o profile, vou dizer que quero neste ZY e quero posicionado com origem projetada e o ponto é este. Ok? Vou mudar a orientação. Ok. Vou fazer então um profile em que... É algo semelhante a isto. Eu vou selecionar... Uma das coisas que eu estou a ter em atenção quando estou a fazer o meu sketch que também é por causa de ele ir buscar create geometrical constraints. Ele vai... Quando eu tenho esta função ativa ao ter esta função ativa eu quando estou a fazer o meu profile ele vai-me estar constantemente à procura com estrangimentos de paralismo perpendicularidade coincidência neste caso eu tenho uma linha azul ao lado do meu rato que me está a dizer que se eu clicar aqui este ponto é coincidente com este H. Pronto. E é assim que eu tenho estado a fazer estes verticais e estes horizontais é tendo atenção a essas... a essas linhas de chamada. Vamos ver se o chamar. Então... A altura é 60 por isso aqui será metade será 30 depois estamos 10 milímetros daqui a aqui e vamos ter a face coincidente com a face da minha... esta face vai ser coincidente com aquela mas antes disso eu vou só selecionar estas três quatro linhas e fazer mirror para o lado lá e vou dizer que esta face é coincidente com esta coincidente ok viram aquele atalho de coincidência vou voltar a fazer outra vez para... posso ter sido rápido demais a linha a aresta ele vai-me dar as linhas vai-me dar os atalhos de... de... de contexto nos atalhos de contexto eu vou aos constraints nos constraints eu vou dizer que é logo coincidente e ele vai-me buscar a coincidência agora finalmente para este sketch é 15,5 então a altura daqui e aqui será 15... não falhei muito 15,5 ok sair do sketch não dei não dei eixo mas também não vou criar vou dizer simplesmente quero que o meu eixo seja o H por exemplo do meu sketch e ele vai buscar digo ok vou esconder o meu body 2 hide tenho ali o resultado final agora fica a faltar fazer uma base redonda grupo 4 10 eles querem que isto tenho ali o grupo eles querem que eu faça outro grupo a partir aqui é uma circun... vai dar uma circunferência um bocado indiferente quero um sketch e vai ser aqui pode ser como está vou fazer um retângulo vou aqui fazer os automatic dimensional constraints e assim ele vai-me dar logo as dimensões aqui vou dizer que quero 10 e que querem 120 dividido por 2 60 ok uma coisa que é interessante aqui é que eu posso por exemplo eu aqui ele troca-me a orientação isto em relação ao KTV5 dá muito jeito enfim podemos mudar a orientação do nosso constrangimento rapidamente vou sair ah posso tornar este no meu no meu axis vou sair ele vai-me fazer logo a bolacha da base vou dizer que a bolacha da base não vou dizer que ambas as as geometrias são por exemplo por exemplo são já não me lembro das cores que usei no outro vou dizer que são amarelas e vou então finalmente como estes são ambos de remorção vamos lá ver se isto funciona como mais parado sendo que são dois grooves de remoção vou fazer assemble set com dois a ver se ele me remove e removeu como podem ver ao fim ao cabo foi semelhante fazer o dois sólidos de adição e depois remover um ao outro ou então outra escolha que nós podemos fazer é fazemos tudo fazemos um sólido de adição e fazemos o outro tudo com operações de remoção ou seja o pocket o groove e e os filetes e assim vão estar dependentes das operações por isso se eu fizer um filete num sólido de remoção vai ser um filete de remoção na mesma e depois posso fazer assembly de um sólido de remoção com um sólido de adição e ele vai me remover na mesma vai ser o mesmo que fazer o remove só para confirmar que é meio para finalizar aqui eles pedem-nos para nós fazermos um 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 tap hole ou um acho que é um design ou um hole vou fazer aqui então o meu hole e vou dizer que quero o meu hole por exemplo aqui e eles dizem que o hole tem vamos ter aqui a nova ferramenta de hole é ligeiramente diferente tem as mesmas funções que o KTV5 mas estão dispostas de forma diferente para esta função é este tipo de operação sim a partir do topo que é o que eu quero 20 diâmetro e depois 20 ah não isto não é o diâmetro isto é o o diâmetro é 10 up to next 10 depois é 20 e depois é 10 então será aqui em cima será 10 aqui o main deb aqui é up to next up to next ou last isto vai vai furar tudo aqui no outro vou fazer 20 e é 10 de profundidade ok vou dizer ok ah não outra das coisas que eles nos estão aqui a indicar é que eu tenho que posicionar isto a 20 milímetros para cada lado das minhas arestas de lado então eu vou aqui posicionar o meu sketch tenho aqui o meu ponto e posso dizer que quero só para só para verem como aquela ferramenta pode dar jeito neste momento eu tenho eu tenho o meu ponto fora da geometria e a única coisa que preciso fazer é clicar aqui e digo para ali e ele posiciona o meu ponto no sítio que eu pretendo ok eu posso querer modificar só a operação de hole e para fazer isso modificar só a cor de uma função em vez de estar a escolher o sólido todo posso querer que só este hole tenha uma cor e para esses efeitos seleciono a operação e vou aqui às opções e escolho a cor que lhe pretendo atribuir vamos dizer por exemplo isto geralmente até o que costuma acontecer nem é isto vamos imaginar que esta zona por exemplo era roscada e pretendia que só a zona roscada mudasse de cor então seria a superfície e teria ali a superfície com a cor voltou mas como isto neste caso vai ser tudo em folga porque é roscado é em baixo não será aqui então vou dizer que tudo isto é da mesma cor finalmente o que me falta fazer é propagar este furo nas duas direções ou seja quero um furo aqui quero um furo aqui quero um furo ali e quero um furo ali eu tenho várias maneiras de fazer isto eu posso por exemplo chegar aqui e dizer que quero um um mirror em em eu nem sequer estou a estou a a ir de encontro ao exercício estou a fazer isto só para demonstrar as várias maneiras de propagar este esta furação faço aqui este mirror a partir do Z do Z Y e digo ok depois posso selecionar o mirror e o hole e voltar a fazer mirror em aqui e aqui posso ir não sei porque que não aceita o mirror 2 ok diz-me que não posso transformar não sei porque provavelmente porque eu não fiquei com as especificações isso aqui agora não não me deixa então erro para ali bem eu devo estar a fazer alguma coisa podia fazer isto assim desta forma posso simplesmente escolher o meu hole e dizer também um pattern e dizer um rectangular pattern e digo que as minhas instâncias são por exemplo duas e que a direção first direction é por exemplo o meu Y direction posso dizer que a orientação é para o lado lá e pode ser que a segunda direction é o meu X o meu X também são duas ora eu aqui preciso saber a dimensão que tenho mas sei sei por exemplo que daqui aqui serão 90 por isso aos 90 tiro 20 70 70 e 70 140 por isso neste sentido é 140 o sentido errado não era aqui bolas voltei saí da operação sem querer desculpe ok então estava a dizer tenho de fazer tudo outra vez bolas neste sentido 140 140 estás-me a inverter o sentido a gente menos 140 vato bem então e posso também chegar aqui e dizer que na segunda direção é o X não foi o X que eu sou assim não é isso ok tu tá jogando second direction 1 e 2 e se o outro era 140 já não me lembro qual era a distância vou pôr 120 para experimentar e depois vejo se calhar acertei e acertei mesmo é 120 ou seja poderia fazer a propagação desta maneira também tenho aqui o retângulo do pattern ou então posso sei lá desativar isto e para dar uma última conclusão a isto posso fazer um sketch vou fazer diretamente já nesta fase ponho aqui um ponto digo que este ponto é a 20 e a 20 e digo que este ponto é mirror em em y e os outros dois são mirror em cá sai do sketch e digo que quero fazer um user pattern seleciona feature quero que é um aqui não quero sólido quero o role tips specification position é este ponto e ele vai-me propagar pelo user sketch pois se quiser também posso pintá-lo de laranja ok dou então aqui o exercício por terminado peço um bocado de desculpa pelo expandi aqui um bocadinho o tempo que era de que era preciso para a formação passei assim um bocadinho da margem do tempo no entanto agora se quiserem tirar dúvidas perguntar alguma coisa podemos tirar agora uns 5 10 minutinhos para nesta altura se quiserem tirar o mute para perguntar ou se quiserem escrever estejam à vontade ninguém tem dúvidas? sim diga João ora bem portanto eu gostei bastante do modelo em si para quem já fez Katia V5 portanto foi foi uma boa foi bom rever alguns conceitos e no fundo dá-me a ideia não existe muita diferença vi aí algumas coisas relativamente a Solidworks se não me engano alguns conceitos parecidos na visualização dos constraints e portanto é uma espécie de um híbrido de um filho ou de um neto se uma coisa entre o Katia e a Solidworks mas fica com algumas dúvidas que apontei aqui portanto coisas mais básicas não tanto propriamente da construção do Solidworks porque quem faz Katia isto é o business as usual essas dificuldades que o João teve toda a gente passa por isso mas portanto relativamente por exemplo às options mudar o tamanho da grid que estávamos a ver no background etc isso pode ser a qual? esta aqui ou a do desenho quando estou dentro do sketch? esta? sim qualquer uma das duas porque eu acredito que elas duas são dadas no mesmo sítio numas options não são coisas diferentes esta aqui é aqui eu posso escondê-la eu simplesmente gosto de ter porque ela 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 existe para termos noção que estamos no sketch e também ela ela acostuma-se mais ou menos à dimensão de zoom que nós fazemos e eu posso ativá-la ela é dinâmica portanto ela é dinâmica sim esta é uma auxilia a visualização que estamos em sketch aqui também posso pôr o snap to point que é uma situação em que depois os piques vão ser de x em x dimensão mas isto é horrível para mim então não tenho a outra a outra tem a ver com o tipo de visualização que nós preferimos trabalhar esta aqui tem a ver com o display e display não o ambiente em que eu gosto de trabalhar neste look com design porque eu gosto de ver o o chão ter uma orientação de chão eu aqui tenho várias opções eu posso escolher o studio e ele fica todo branco mas isto para quem trabalha sei lá basta estar a trabalhar quatro horas com isto que eu começo logo com os olhos em chamas então clicando no direito no direito sim o botão direito ambiense e eu vou aqui buscar eu tenho aqui este se calhar até é melhor só que estes não me dão orientação do chão não me dão ok tenho ali um efeito de luz neste caso no outro nem se tinha e não me dão esse tipo de orientação mas ainda tenho outra possibilidade a ir aqui a um ambiense e posso meter sei lá uma cidade e isto isto é giro para quem quiser depois pôr o os os óculos esta cidade está muito pequena esta vável está muito pequena mas a vável costuma ser maior é uma é uma propriedade que depois pode-se a alterar no VR que é na realidade virtual também tenho sei lá o que é mais fácil indoor indoor também vale a pena às vezes pronto sim mas já deu para perceber portanto onde é que a outra questão que eu tinha era a nível cliques no rato é de cá tinha a ver 5 burros não é os cliques não as coisas são ligeiramente diferentes e aviso já que tem uma curva de habituação principalmente a nível dos atalhos pois essa era a pergunta a seguir sim não é assim em relação a orientação ou seja eu estou aqui a zoom rotação mais o que é que falta mais e pá e pá pronto este tipo este tipo de coisas é igual ao KTV5 a grande diferença está nos atalhos para as funções eu ao escolher aqui o que nós escolhemos por intuito vamos dizer eu quero usar um atalho o que é que eu faço geralmente clico aqui com o botão direito mas o botão direito dá-me acesso a estas funções então onde é que há a grande curva de hábito é mesmo força de hábito porque uma pessoa de hábito é eu quero geralmente escolher atalhos eu clico aqui e vou logo a correr escolher outra coisa e se eu escolher aqui e for logo a correr buscar outra coisa este tipo de atalhos desaparece então o que eu quero é posso clicar vamos imaginar que eu queria escolher várias arestas eu posso realmente escolher várias coisas é tal 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 pronto agora quando eu escolho a última que pretendo tenho de deixar o rato mais ou menos um segundo aqui até ver onde é que isto aparece isto aparece sempre ao lado do rato então pronto agora já poderia escolher isto neste caso não dá não dá ali o filete mas mas dá para perceber que temos temos de criar força de hábito de na última seleção que queremos não 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 mexer o rato ao fim e ao cabo mais alguma dúvida sim no início no início uma coisa mesmo logo no início em que falou ir para o espaço colaborativo ah sim pronto é que é assim pronto isto é isto é uma formação de sólidos e isso será mesmo a grande diferença do KTV5 em relação é assim há mais diferenças eu não eu não vou mentir mesmo a nível de trabalho em cada vocês estiveram a ver esta formação e vocês viram que houve diferenças houve diferenças e elas e elas estão lá mas as diferenças não são difíceis para quem trabalha em KTV5 onde está eu não diria dificuldade eu diria mais curva de aprendizagem curva de pensamento diferente porque a nível de gestão de fecheiros a gestão de fecheiros é realmente diferente da KTV5 mas também tem uma curva de aprendizagem relativamente rápida aí vão ter alguma aí diria um mês um mês para se habituarem ao sistema de navegação porque nós estamos habituados a trabalhar em files a gente abre aqui um um file explorer e depois vamos até à pasta à pasta não sei quantos e na pasta não sei quantos está a nossa informação enquanto no caso do Cátia a exploração é feita através de a estruturação dos objetos no espaço no espaço colaborativo é como mandar a informação para a cloud mas os espaços colaborativos apesar de terem a informação é um conceito muito difícil de explicar por palavras mas é um conceito diferente se for aqui ao MyContent no meu conteúdo seria por exemplo espaço colaborativo por projeto em que eu dou visibilidade um determinado um determinado serial desse género sim é um bocado como é que eu ia dizer eu aqui vou ter os meus tags nos meus tags eu vou fechar aqui as minhas aplicações nos meus tags eu vou ter aqui o sistema de filtragem e quando eu vou aqui ao show all eu posso ir aqui e vou onde é que está source no source vou ter os collaborative spaces mas viram que isto não foi nada intuitivo eu ir aqui não foi nada intuitivo porque eles não querem que a gente procure por espaços colaborativos eles só querem que a gente guarde no espaço colaborativo correto a informação correta mas depois querem que a gente vá procurar por ou pelo nome da peça vamos dizer por exemplo que eu estou a trabalhar num projeto sei lá uma moto um carro não sei o quê então eu escrevo o nome do projeto ele vai me dar a informação toda do projeto logo se eu trabalhei bem essa informação toda vai estar no espaço colaborativo está a ver e depois uma das coisas que passa a acontecer é eu vou dentro de espaços colaborativos vamos imaginar eu estava a trabalhar numa moto ou estava a trabalhar num carro eu dentro desse carro dentro dessa moto eu vou usar muitas peças do outro carro ou de outra moto ou de outro projeto e o que ele vai fazer é eu vou buscar a esse outro espaço colaborativo essa informação e ela não vai estar repetida ela não vai existir em dois espaços ela vai existir num espaço mas vai estar a ser utilizada por por exato estou a perceber quer dizer o fecheio não fica repetido mas é como portanto desce para os dois projetos ou para os dois assemblies ou uma espécie de livraria ele pode ficar repetido atenção vamos imaginar por exemplo que eu no caso de um parafuso eu uso um parafuso em vários moldes ou em várias peças não é? sim e eu num parafuso uso uma instância num projeto uso uma instância e no outro projeto uso outra instância e eu quando mudo uma instância não quero mudar a outra nesse caso em particular ele vai como vai utilizar uma instância diferente da outra aí sim no seu espaço colaborativo de trabalho ele vai criar a instância nova e quando altera só altera essa está a ver isto é uma gestão gigante claro mas tudo isto é parametrizável em função dos projetos e pode até estar trancado para determinado projeto com um usuário só poder trabalhar ali imagino eu imagino eu posso posso inclusive é proibir tenho o líder do projeto está a trabalhar num projeto e tenho mais três ou quatro pessoas que estão a trabalhar debaixo da sua orientação no mesmo projeto e uma das coisas que eu posso dizer a essas pessoas é nenhum de vocês vocês podem mexer podem criar mas não podem exportar para fora a única pessoa que pode enviar isto ao cliente sou eu isto é um tipo de possibilidade está a entender vamos imaginar que eu estou a trabalhar num carro e é um projeto de sigilo eu estou a trabalhar no carro e tenho outra pessoa ao meu lado a trabalhar na roda a pessoa faz a roda eu tenho acesso ao conteúdo todo mas aquela pessoa não pode mandar a roda para outro cliente não pode não pode exportar para casa e levar essa informação na pen porque uma das coisas que é muito importante para a Dassault é o sigilo profissional mas João essa gestão da visibilidade é feita por pessoas que estão no projeto ou é feita por gestores de IT depende da orientação da empresa o ideal será ter outra pessoa a fazer a gestão quer dizer não digo esta situação em particular que eu dei de um líder de projeto que passa ou não informação isso é fácil em fazer isso pode ser a nível empresarial orientado para os direitos administrativos àquela pessoa aquela pessoa pode fazer isso e as outras não podem agora há outras situações em que aí já é mais complexo também pode ser o líder de projeto mas se calhar se quiserem começar a mexer em coisas como mapas de gante gestão de o que é que vais fazer hoje e amanhã esse tipo de coisas se calhar já convém ter uma pessoa que faça sim sim já é outros roles já é outros roles não é? Exatamente tem outros roles tem licenças mais em conta com as funções pronto não precisa vamos dizer não precisa ter um bocadista a fazer isso pode ser claro não mas é sempre uma gestão a nível empresarial nunca é preciso contactar a da sua para fazer uma alteração a esse nível de visibilidades ou de não isso o que geralmente acontece é o cliente contacta-nos a nós para fazer porque tem dúvidas ou então porque quer fazer uma alteração e quer condicionar a ferramenta à sua empresa ok só mesmo uma última questão e desculpe estas questões genéricas não isto mas na realidade eu tinha e algumas eram suspeitas outras não então era só para confirmar relativamente portanto voltando à parte da interface de desenho todas aquelas ferramentas que aparecem cá em baixo onde está o standard essentials model transform refine todas estas barras portanto as ferramentas que aparecem ali são em função das apps que nós temos não associadas ao perfil correto? ou seja sim eu estou no part design e no part design tenho estas ferramentas eu agora eu tenho também um atalho para mudar entre o part design e o generative shape design eu tenho control 2 como mencionei no início eu vou mudar e aqui em cima passei a estar no generative shape design e se for aqui a ver nos essentials eu já estou a trabalhar em superfícies todas estas ferramentas que aqui estão estão a trabalhar em superfícies claro mas estas ferramentas elas são portanto aparecem ou não em função da app que nós temos associada à licença sim há delas que aparecem em todas independentemente da app que estamos a utilizar no standard por exemplo estas funções de copy paste cut para trás update isto aparece sempre os essentials não os essentials são dependentes da app o airframe também o surface também o volume também mas por exemplo se for aqui aos tools os tools é independente da app o tosh também o touch o touch tosh tosh nem sei dizer isto pronto mas há delas que não há outras que não ok muito bem pronto eu muitas coisas foram esclarecidas e obrigado pelo menos outras dúvidas que eu tinha entretanto foram esclarecidas como por exemplo essa do desenhar on the fly ou em contexto também tinha essa dúvida e foi foi importante ver esclarecida e pronto obrigado da minha parte obrigado nós mais alguém tem alguma dúvida que gostaria de colocar alguma situação questão para mais um minuto se ninguém tiver então diga diga sim uma pergunta mas é mais relativa à questão do ciclo das pesas mas obviamente não sei se isto é relevante para o este é o foro onde perguntar isto mas aproveito agora como é que é feito esse ciclo que falávamos anteriormente de como enviar essas pesas ao cliente como é que chegamos a uma faculdade explotar ao fim ao cabo será isso mais ou menos seriam ciclos uma pesada é desenhada depois é verificada depois é aprovada como é que é isso é feito neste são várias são várias questões que daí a levantar todas elas com com pertinência então primeiro lugar salvar na cloud se eu carregar em control s ele vai me fazer certo e isto ficou salvo no meu 001 demo ok no meu espaço colaborativo 001 demo isto é o salvar normal para nós a nível de empresa para exportar para o cliente eu posso chegar aqui ou nesta setinha e dizer export export e ele vai me mandar para algo muito pronto aqui eu posso salvar conforme o formato em que posso escolher o nativo do 3D Experience ou posso escolher o Katia eu vou escolher Katia posso escolher compatibilidades inclusive dá para exportar para Katia V5 mantendo o histórico mas aqui é preciso ter em atenção que para manter o histórico eu preciso de salvar na mesma versão do 3D Experience acontece ao mesmo acabo por acontecer a mesma coisa que acontecia no Katia V5 eu estou por exemplo no 2018 se eu salvar em 2018 posso abrir de 2018 para a frente se eu salvar em 2017 eu vou poder abrir em 2017 mas eu vou perder o histórico porque o meu Katia o meu 3D Experience é a versão de 2018 está a perceber? pronto aqui vou ter também todos os outros formatos Step Agile e por aí fora a outra questão que estava a levantar que era relativamente ao Life Cycle da minha peça aí eu também posso Save With Options eu não gosto de ir por aqui porque não é a partir daqui que eu faço mas só para mostrar que eu tenho aqui um Save With Options onde também me permite fazer o Life Cycle eu neste momento tenho aqui a revisão 1 eu seleciono a minha peça e vou ter aqui fazer revisões criar cópias da minha peça como nova pronto aqui já vamos abrir mais dentro da questão que estava a falar de como fazer as aprovações como passar para o outro eu posso tentar explicar um pouco por alto mas a pessoa ideal para explicar isso é o Ricardo Simão que ele é que faz ele é que vai essa parte da formação porque nós vamos outra das hipóteses que eu posso também dar aqui são umas ideias é eu abri uma aplicação que se chama o Collaborative Life Cycle Management e eu nesse Life Cycle Management posso mais uma vez fazer mudar a maturidade da minha peça eu posso chegar aqui e mudo a minha ai mudei de mudei de mudei outra vez está aqui Collaborative Life Cycle posso mudar a maturidade da minha peça e ao mudar a maturidade da minha peça ele vai passar a estar em freeze release posso fazer privada e depois eu vou ter vários estados de maturidade desta peça vamos dizer por exemplo que está em desenvolvimento está em desenvolvimento mas fiz a primeira entrega ao cliente o cliente diz tens de mudar isto e aquilo então eu fecho aquela peça digo que passou a estar obsoleta por exemplo ou passou a estar frozen ou released e passo para a minha outra versão e passo a ter a minha peça em versão B B.1 faço as alterações na B e o ciclo volta a acontecer o que é que isto possibilita possibilita-me ter todo o histórico da peça agregada a essa peça e eu ter a certeza que estou sempre a trabalhar na versão mais recente da peça permite-me sei lá gerir a nível empresarial todas as vertentes daquela peça vamos dizer por exemplo que eu tenho eu tenho várias versões desta peça todas elas em produção neste momento todas elas têm pontos semelhantes no sentido em que a construção é a mesma mas depois têm dimensões diferentes ou têm formatos diferentes eu posso tê-las todas associadas e rapidamente escolher entre uma e outra pronto há várias há várias coisas aqui que são possíveis mas o ideal mesmo é falar com o Ricardo Simão que ele que ele consegue explicar isso melhor do que eu está bem muito obrigado espero ter espero ter tirado as dúvidas que tinha no entanto ou pelo menos já o fato de existir essa possibilidade já pronto abre esse 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 novo mundo vamos dizer assim está mais alinhado com aquilo que nós estamos a considerar para para um projeto habitual na nossa casa mais alguma dúvida que eu possa ajudar mais alguém